Vou te comer E.T? Que que é isso? Ah, tá, foi ali o... Dá pra ver ali? Ó, piscando, ó O cara vem no porra Ih O motoca se depara com o motorista assistindo aquele outro site de vídeo que começa com um X Ih, caralho Não tem hora e nem lugar não, irmão Caralho, vai Ele apagando, ele apagando Ah, não tá dando X nem fudendo Ele tá recebeu esse vídeo no... No zap, pô, deu uma conferida E já liberou, já Só pra ver, só deu um confere, pô Ô, rapaz Rapaz, sim Cê tá doido Caralho Cê tá doido Cê tá doido Caralho, moto do Capitão América Vai pra X-Raising X-Raising Tá pagando o vídeo Tá pagando o vídeo pra... A cara tá indo pra casa Tá pagando os vídeos das mulheres... Tá ligado? Não tem jeito É briga, hein? É briga no carro, hein? É, 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 é Ô, paizão Porra Tá aí, ó Já tocou mais uma 7KM De novo? Ué, achei que era o vídeo antigo Ô, 7KM não 7 reais, tá ligado? Eu pego, mano Tô nem aí Pega, pai Vambora Como é que macha? Vou até encostar aqui, ó Porque se páfio mandar eu voltar Vamo ver aqui Esse é um ator caceta Uma corrida de um app de entregas Porém ele precisa retornar Pra coletar o pedido Vixi, já vou pegar aqui, ó Já vou pegar aqui esse... Esse pedaço aqui O farol tá aberto O busão passou Não acredito, mano Ah, não, tá aberto não Tô buscando Aqui, ó Vamo ver aqui no Waze Aí, agora abriu Fih Tá fechado pra você o vacilão Pegar aqui um pouco da contra, né mano Esse cara tá tudo... Ih, caralho É merda Pegando aí Mas como a gente sabe que... Não é... É... Como é que é o nome? Como é que é o nome do outro vídeo lá, caralho? De... De... Não é quedas, não Enquadros Como não é enquadros Ele não vai ser punido aqui Não é possível Posso pegar Opa Acabou 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 Isso Não acredito, mano Que você fez isso, mano Que pariu, moça Deu merda, hein Bateu? Não! Nada, bateu nada Fez cócega Vou encostar ali, do outro lado Tá, vai lá Pode ir lá Puta Aqui Acho que não deu nada não, mano Deixa eu ver Maluco na contra mão gravando tudo É brincadeira Só se... Ó, pegou bem aqui, ó Não dá nada, tá bom Bem? É, multa Tá tudo certo Deixa eu ver Isso aqui já tá... Não, isso aqui já tava... Mas eu... Eu subi aqui E nem entortou nada Tá tudo certo? Deixa eu ver Seca o jogo Seca o jogo É Tá tranquilo Tá tranquilo Não, vai tranquilo Pega a contramão de novo aí, vamos embora Pelo menos não aconteceu nada de grave Obrigada Tchau Futebol spot de contato Posteriormente eu vou editar o vídeo Motocca assumiu que estava completamente errado Aaaaah Não Tá bem Tá bem que ele... Ó o burso errado Imagina O que foi? O que foi? Tem um cara lá dentro Certa a mala Hahahaha 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 Gente... Isso aí ó 3G Dezessete Hã? Dezessete? Dezessete Dezoito Ai 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 Caralho Susto porra Caralho Tu viu? Gravei Gravei Menor, ta maluco Gravei, gravei Vai pro Xvideos Hahahaha 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 Mora p*** E ai galera? O que é isso ai mano? Tá maluca p*** Você bateu na moto do cara A moto sofreu apenas danos na pintura E a motorista se prontificou a arcar com os custos Ela informou que havia ficado assustado e se esqueceu de checar retrovisores E ai CVL, ta gravado, ta gravado mano, ta gravado, vambora, vambora Para ali, para ali, resolve O cara, emocionado né? Gritando pra caralho Long gameplay Caralho Caminhão da DC? Apreu Ai ai Nossa senhora Fechou muito Rapaz Ainda bem que ele não ta de carreta Ainda bem que ele não ta de carreta Que susto filha da p*** Tava num louvor aqui Caralho Ainda bem que ele não ta de carreta O dia do deus Eu estava no louvor aqui O dia do deus Caralho que susto Quase que quase pega o cachorro Caralho, é o DK! É o DK! Eu não sei nem o que vai acontecer agora Enlouqueceu Jogou tudo no chão, perdeu tudo Minha câmera travou, não filmou Eu fiquei perto de vocês ainda Quebra não, meu Seu celular é bom demais Vai pro X-Race, viu? Desculpe falar isso aí pro senhor O senhor derrubando isso aí Vai pro X-Race, viu? Vai ter um puta vento Derrubando o celular Um abraço, Edu Um abraço Esse um abraço é bom, tá? Bateu Não é possível Os carros pararam para os pedestres passarem Caralho Ninguém Eita Eu consegui friar, o bicho não conseguiu Puxa Vai fugir mesmo Vai embora, filho Ué, vai fugir Ê, tu bateu Para lá, pô Tu bateu no cara Para lá, pô Vai parar o caralho Ele não vai parar nem fodendo Ele diz que vai parar após o retorno Vai, vai parar Oxi O cara é doidão Ah, deixa quieto Vai fazer o que? Vou obrigar o cara a parar? Aí o cara é tão ferrado Que parece que não tem nem grana Pois o retorno de Jesus Só se for Parar no retorno de Jesus Cristo Quando Jesus Cristo voltar Ele parou E o outro ali também Caramba, mano Até eu também ia batendo, velho Do nada o trânsito parou É Garrafamento é foda É faixa de pedestre, quer dizer É complicado, né? Se você não dá ligado Olha lá, ele não parou Foi embora E o outro carro, onde é que tá? Lá no cu do ponte Deixa eu ver se eu encontro outro motorista É que eu não tô fazendo nada agora, né? Tô indo pra casa Eu tô de boa Ai, fofoqueiro Foi aquele ali É o do carro branco Fui embora de boa Ah, trânsito louco, mano Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, chegou Um outro veículo Que estaria à frente Desse carro branco Teria freado bruscamente Causando esta batida Foda Oi, moça Desculpa Não, tá tudo certo Tranquila É que você freou aí Descerrapou Não, freou também com tudo Porque ele achou que o caminhão ia entrar Mas o caminhão não ia Não, tudo bem O caminhão dá um medo Olha, aqui Entrou Só bateu um pouquinho Acho que só sujou o pneu Tudo bem? Na moto não deu nada não Pra estar o pneu Não, tá tranquilo Tá bem? Desculpa o incômodo, viu? O sócio estigando esse rio Não houve dano de materiais Tá aí Ai, 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 ai Que isso, doidão Ué Que isso, cara Ah, não tem jeito, né Pô, tô com saudade De ver um rio de janeiro, man Não tem nada Não tem nada no rio de janeiro Bateu Neste momento O motorista do carro à frente Desce o veículo e diz Pra que tanta pressa, irmão? Ih, caralho Informei ao mesmo Que minha câmera estava ligada E filmando tudo E que ele mesmo Teria batido em meu carro Então o motorista Se desculpa pelo ocorrido E vai embora Ah Olha aí Não tem jeito Aí é foda Depois que inventaram a desculpa Nunca mais morreu ninguém Ah, o cara já Desculpa, não É verdade, é verdade Isso, gente Corrida maluca Corrida maluca Ué Eu moro mesmo? Os batutinhos Ai, 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 ai Pô, não pode ser verdade isso Que que é isso? O motorista desse caminhão Tentou tocar de faixa Mas não viu o carro ao lado Provavelmente do seu ponto cego Moleque O medo Caralho Tá maluco É pânico, tá? É medo É, 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 é Ninguém se virou Mas os ocupantes Vê que ficaram bastante assustados Pô, também, né? De acordo com o SESV Centro de Serimentação De Segurança Viária Estes são os pontos cegos De uma carreta Atrás Do lado Na frente É cego pra caralho, então, né? É isso? Ué É o jatobá, pô É tudo Não tem nada que não é cego Caralho Aí Chama o Quartz Quartz O cachorro do jatobá Parque Imperial Zona Sul de São Paulo 7h15 da manhã Hum, isso aí é assalto, hein? 7h15 da manhã Ninguém bate carro Só assalto Uma merda Oh, 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 oh Tá brincando Após ser abordado por dois indivíduos A motoca tenta fugir Caralho Vai, filho Em pânico Ela se esquece De passar as marchas da moto Caralho Caralho Vai embora, hein? Ela entra na contramão De uma avenida Cara, tô atrás dela ainda? O que que tá acontecendo? Por que que ela... Peraí, pá A motoca tenta fugir Oi Eu acabei de tentar ser assaltada ali Aonde? Ai Aonde? Esses papos do policial De tá surpreso com assalto, né? Numa área que tem assalto, né? Aonde? Não? Aqui? 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 Quando eu fui furtado em Niterói Lá na velha história do furto em Niterói Devia ter umas 10 pessoas na delegacia Tudo furtado, tá ligado? Eu falei Pô, eu fui furtado Furtado aqui? Não Não sei Tem certeza que não foi extraviado? Essa aspa foi inacreditável Tem certeza que tu não foi Que não foi extraviado? Eu falei Extraviado? Como assim? Olha ele Não, que tu perdeu Deixou cair Eu falei Camarado Tava dentro da minha mochila Pô Que porra é essa? Em contato com o X-Racing Ela informou que até o presente momento Estes dois indivíduos ainda não foram localizados Os policiais informaram Que este tipo de ocorrência é muito comum Em finais de semana No período da manhã Horário em que muitos motocas Estão saindo para passear com suas motos Ela salientou Que fugir ou reagir Não é aconselhável Neste tipo de situação E que agiu sem pensar Tá aí, ó Motocas vista um veículo Que acabou de capotar Ei, porra! Na Avenida Direitos Humanos No bairro do Imirim Em São Paulo O nome da avenida É Direitos Humanos Pô, aí eu falo de São Paulo E não sei reclamar Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus Deu merda legal aí, galera Como é que capotou? Censurado e respeito As políticas de todos os movidos Muito obrigado Peraí, peraí, moto Calma O motocas ajuda o motorista O único ocupante a sair do veículo Ela aparenta ter ferimentos leves no braço E um corte na mão Calma Calma, tá tudo bem Calma Caralho, moleque E os curiosos? Os curiosos Será que tem, não? Será que junta curioso? Ao verificar que já haviam acionado O SAMU O motocas vai embora Tá bom Tá certo Ainda não acabou É isso O que é isso? O que é isso? Caralho, que porra é essa, moleque O que é isso? E aí Olha essa galinha de skate, pessoal Agora a gente vai dar vida de São Paulo Galinha de skateista? Galinha de skateista? Foda-se Transcrição e Legendas Pedro Negri